Olá, amigos, Editora Atualizar, de volta com o nosso curso de Noções de Direito Processual Civil e para falarmos agora do artigo 234, que fala a respeito da devolução dos autos ao cartório por parte das partes, ou seja, por parte do advogado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública ou Privada. Então, o foco é o artigo 234, Novo Código de Processo Civil. Já esquematizei, mas antes da esquematização, vamos fazer o que a gente sempre faz, a leitura atenta do texto do Novo Código de Processo Civil. Então, vejam só. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Repetindo, os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Então, percebam que a regra, ela não é só para as partes privadas em si. Vale tanto para os advogados privados, mas também para os advogados públicos, para o MP, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. E qual que é a regra geral? Ora, a regra geral é a restituição dos autos do processo ao cartório respectivo, a secretaria do juízo respectiva, dentro do prazo, ou seja, no prazo do ato a ser praticado. Então, aqui nós temos a regra geral. E aí, e se algum desses não cumprir o respectivo prazo? Fim do prazo e não devolvido os autos. Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo legal. Então, quando eu tenho um advogado de uma das partes, por exemplo, que excede o prazo legal, não devolvendo os autos do processo à secretaria do juízo, é lícito a qualquer interessado exigir a devolução. Ah, professor, mas o processo está no MP, o processo está na Defensoria, o processo está na Advocacia Pública, mesma regra. O termo advogado aqui está no sentido o quê? No sentido de parte, tá certo? Então, vamos dizer assim, que eu tenho que abstrair e ter essa interpretação mais expansiva, mais extensiva. É claro que se o processo, se o produto, se o processo, né, estiver lá no Ministério Público, pro Ministério Público emitir o parecer, passou o prazo que o Ministério Público tinha para emitir o seu parecer e ele não devolve os autos, é lícito a qualquer das partes, qualquer interessado exigir a devolução, tá? Então, vale para todo mundo. Lembrem-se que as regras do 234 são aplicadas a todos, tá? Ó, fim do prazo e não devolvido os autos, então. Parágrafo 1º, é lícito a qualquer interessado exigir a devolução. Parágrafo 2º, que é o mais cobrado em prova. Você aí na sua faculdade de Direito, você que se prepara para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, para um concurso público, vocês irão perceber que as questões envolvendo o artigo 234 tem como resposta, na maioria das vezes, o parágrafo 2º. Olha só o parágrafo 2º, ó. Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de três dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo, tá? Então, ó, o advogado foi intimado, né? Uma vez intimado, ele tem que devolver os autos do cartório em três dias. Principal questionamento, qual é o prazo? Qual é o prazo para a devolução uma vez intimado? Três dias. É um dos raros prazos de três dias na legislação processual, tá? Sob pena de perder o direito à vista fora do cartório. Ou seja, perdeu o direito de retirar os autos do processo da Secretaria do Juiz e levar para o seu escritório. Ele continua tendo direito à vista em cartório, lá no balcão da Secretaria, por exemplo, tá? Mas ele perde o direito à vista fora do cartório. Mas ainda, né? Ainda acrescida aqui, ó, a multa de meio salário mínimo, tá? Então, quais são as consequências para a parte, para o advogado, tá? Quando ele não cumpre esse prazo de três dias? Primeiro, com relação àquele processo, perde o direito à vista fora do cartório, fora da Secretaria. Ou seja, não pode mais fazer a carga do processo, retirar o processo e levar para o seu escritório, por exemplo, para o seu gabinete, tá? Então, perde o direito à vista fora do cartório, além da multa de meio salário mínimo, tá? E no tocante à advocacia, eu tenho a regra do parágrafo terceiro, ó. Verificada a falta, o juiz comunicará ao fato a sessão local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. Então, ó, comunicação à OAB, processo disciplinar lá na Ordem dos Advogados do Brasil, na respectiva sessão da OAB e multa respectiva. Aqui, quem vai regular isso é o Código de Ética, né? É o Estatuto e o Código de Ética da OAB, ok? Então, aqui é a consequência para o advogado. Mas vejam como que o artigo 234 é realmente aplicado a todos aqui. Olha só o parágrafo quarto, ó. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Então, a multa de meio salário mínimo ao defensor público, ao promotor de justiça, ao membro do Ministério Público, ao advogado público, ao procurador do município, ao procurador do Estado, por exemplo, tá? Então, percebam que eu estou tendo uma adaptação aqui, ó. É uma... Aliás, não é nenhuma adaptação, é um reforço do artigo falando, ó, eu aplico essas regras, não só à advocacia privada, mas também à advocacia pública, à Defensoria Pública e ao Ministério Público, tá? E parágrafo quinto, ó, reforçando ainda mais, complementando ainda mais, verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito, tá? Então, ó, confirmada ali, verificada a falta por parte do membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, o juiz comunicará o fato ao órgão competente, ao MP, à Defensoria, à Advocacia Pública, tá? Responsável pela instauração de processo disciplinar contra o membro que atuou no feito, ok? Então, é isso que eu coloquei aqui, ó, parágrafo quarto mais quinto, ó, aplica-se a regra ao MP, à Advocacia Pública e à Defensoria Pública, com as respectivas adaptações, né, com as adaptações necessárias, tá certo? Então, ó, bastante cuidado aí, tá, com o artigo 234, restituição dos autos, tá, ao cartório, quando essa restituição tem que ser pela parte, né, e parte aqui no sentido geral, no sentido de envolver a Advocacia Pública ou Privada, o Ministério Público, a Defensoria Pública, anotem esse esquema, façam aí o fechamento, ah, professor, eu tenho preguiça. Gente, pra quem tem preguiça, eu sempre tenho batido fotos, tá, praticamente de todos os meus esquemas que eu estou fazendo a partir de agora e colocando no meu Instagram. Então, quem tiver interesse, acessa lá, me procura no Instagram, é professor, é prof.emersonbruno, prof.emersonbruno, você vai achar o meu Instagram e você vai perceber que eu tenho postado aí todos esses esquemas, né, em fotos no Instagram, tá? Então, quem tiver interesse aí, ó, acesse o Instagram e siga no Instagram que sempre vai ter um esquema ali, sempre vai ter, né, este quadro que eu faço aqui em regra presente lá no Insta também, ok? Bem, com isso a gente finaliza o artigo 234, tá? Essa aula sobre verificação dos prazos e penalidades, né, nós estamos na aula de Atos Processuais, parte 18, tá? Então, próxima aula, parte 19, o artigo 235, tá? E aí depois a gente vai pra citação barra intimação, nós vamos falar a respeito de comunicação dos Atos Processuais. Lembrando que Atos Processuais é a matéria mais importante, mais recorrente em provas e concursos quando se fala de noções de direito processual civil ou até mesmo provas, né, de direito processual civil na sua faculdade, por exemplo, tá ok? Então, ó, um abraço pra todos os estudantes de direito do Brasil, um abraço pra todos os estudantes pra concursos públicos do Brasil e todos os interessados, de uma maneira geral, né, em adquirir um pouquinho de conhecimento aqui. Estamos aqui pela Editora Atualizar, como sempre, produzindo, organizando e distribuindo conhecimento pra todos vocês, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro com mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Código de Processo Civil